Eu, 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 eu vou te tacar o seu alfinim Liga não porque hoje eu tô taradim Vou te tacar o seu alfinim Liga não porque hoje eu tô taradim Taradim, 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 taradim Liga não porque hoje eu tô taradim Eu vou te tacar o seu alfinim Liga não porque hoje eu tô taradim Vou te tagar o cerofilim Ligarão porque hoje eu tô pra baixo Me liga não porque hoje eu tô pra baixo Desce bem, desce bem, desce bem, desce bem, desce bem devagarinho Tu guarda perna, combina, trema' naана将na Eu deixo pra baixo Desce bem, desce bem, desce bem, desce bem, desce bem devagarinho Chega na vermelha, na tremela, 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 tremela Não dá nem dá nada que o jogo botar é Ainda não dá, não dá nada, que eu sou do Tarek Ainda não dá, não dá nada, que eu sou do Tarek Ainda não dá, não dá nada, que eu sou do Tarek Eu vou te dar cá, o serófine Liga não, porque eu sou do Tarek Vou te dar cá, o serófine Liga não, porque hoje eu tô Tarek Eu vou te dar cá, o serófine Liga não, porque hoje eu tô Tarek Vou te dar cá, o serófine Liga não, porque hoje eu tô Tarek 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 Ainda não dá, não dá, não dá, não tem nada, que eu sou do Tarek Nem dá, nem dá, nem dá nada Que o jeito fora de mim Vamos enxugar, vamos enxugar, vamos enxugar Esse dia bateu, dá chumada Senta aquele beat com a esperança e amarra Vamos enxugar, enxugar